Partiu cozinha, o chefe Henrique Lopes tá por lá pra fazer um creme de abóbora com frango e alguns ingredientes que ele já adiantou pra gente que são anti-inflamatórios, né chefe? Bom dia pra você! Bom dia, Bruna, mais uma vez. Bom dia a todos os telespectadores, é isso mesmo. É um creme de abóbora com frango que contém alguns ingredientes que vão ajudar nesse processo de desinflamação pra quem sofre com endometriose, mas também pra qualquer pessoa que busca uma alimentação saudável e uma alimentação de verdade. Posso começar? À vontade, o espaço é seu, assuma esse comando. Então vamos lá, é facílimo de fazer. Na frigideira eu já vou aquecer um pouquinho de azeite pra que eu possa refogar a cebola e o alho. Já vou colocar os dois juntos pra dar uma refogada até dourar rapidamente. E aqui também, um dos ingredientes pra esse creme, eu vou utilizar o gengibre, que é anti-inflamatório, antibacteriano, aí fica a gosto. Algumas pessoas gostam do gengibre, outros não. Mas é um excelente ingrediente que vai ajudar no processo de desinflamação, assim também como você pode consumir esse gengibre para temperar frango e peixe, que também fica muito saboroso. Outro ingrediente que eu vou usar é a cúrcuma, tá? A cúrcuma também, ela traz o seu efeito, eu vou usar numa quantidade a gosto. Ela tem o seu efeito anti-inflamatório, vai ajudar no processo de desinflamação e também devido ao seu, um dos seus componentes bioativos, conhecido como a curcumina. A curcumina, que popularmente, ela é conhecida como a safrão da terra. Legal. Então, eu vou... Chefe, eu vejo até algumas pessoas tomando, desculpa lhe interromper, mas algumas pessoas até tomam um shot, né, matinal com cúrcuma, logo de manhã cedinho, né, usando a cúrcuma também com esse processo anti-inflamatório, né? Isso, isso. Várias pessoas, a cúrcuma, limão, um pouco de mel para quem pode, ou até mesmo com a própria água, um shot natural, que é recomendado, tudo sempre com equilíbrio, não naquela ideia do emagrecimento, como muitas pessoas têm, mas devido a esses componentes contidos nesses ingredientes, principalmente na cúrcuma, ela tem essa função de ajudar no processo de desinflamação. É isso mesmo, Bruna. Lembrando que, para essa receita, eu vou usar abóbora, eu vou cozinhar tudo junto. Essa abóbora já está cozida devido ao nosso tempo aqui no estúdio, mas eu posso pegar abóbora crua, refogo, o processo é esse, pouco de azeite, sal, cebola, tempero de sua preferência. Eu gosto de refogar tudo e refogar o legume, porque ele vai pegando bastante sabor com os temperos. E aí é só acertar o sal, tá? Eu estou usando sal rosa, pode ser qualquer sal, sal branco, sem nenhum problema. Lembrando sempre da quantidade, tá? Como eu disse, a abóbora já está cozida. Se não estivesse cozida, eu iria colocar água, tampar e toda já temperada, juntamente com o líquido, eu ia bater no liquidificador. Como já está cozido, eu posso fazer isso, eu estou usando aqui o líquido do cozimento. Eu não vou precisar tampar e deixar cozinhando, porque já está cozida e temperada. Primeiro passo, refoguei, cozinhei rapidamente, eu vou bater no liquidificador. Como eu disse, junto com o caldo, com a própria água, que vai ajudar a saborizar esse creme. Aqui eu tenho mais abóbora e menos água, porque eu quero deixar ele cremoso. A receita completinha está aparecendo aí na tela, para o pessoal de casa. Vou bater e depois eu vou servir em um bol, onde aqui vocês já estão vendo, com algumas fatias de pão. Bruna, aqui é o pão do chefe, é um pão de aveia, sem trigo, sem glúten. Super saudável, para quem tem intolerância. Quero a receita depois, viu, chefe? Te dou, combinadíssimo. Tá bom. E uns chips aqui de mandioca, só para acrescentar. Aqui você pode servir no jantar, você pode acrescentar também o frango. Lembrando que o frango, eu já trouxe um frango empanado com farinha de mandioca no forno. Sem fritura, sem ser imerso na fritura. Super saudável, só colocar e eu vou decorar com os coentros aqui, para que você possa provar. E com certeza, quem está em casa também, vai aprovar essa receita. Tá certo então, chefe. Adorei, viu? Ótima inspiração aí, para a gente começar a semana. E também trazendo vários benefícios à nossa saúde, que é super importante, né? A nossa alimentação também. Acho que inclusive deve ser a principal, o principal objetivo, né? Da nossa alimentação, é nutrir o nosso corpo mesmo, né, chefe? Isso mesmo. Tanto para a gente, como também quem tem a endometriose. Porque a alimentação, ela pode contribuir na inflamação ou desinflamar. Então, buscando os alimentos corretos, aí sim você vai ter esse bem-estar necessário para o dia a dia. E seguir aí, sem dores. Tá certo. Daqui a pouquinho eu chego por aí, viu? Para a gente ver o resultado. Te aguardo. Até já, já. Estou de volta, como prometido aqui, ó. Direto da cozinha do Mulher Demais. O chefe Henrique Lopes fez para a gente hoje um creme de abóbora com frango. E minha gente, o cheiro tomou conta da empresa, não é? Nem só da cozinha. Está todo mundo aqui sentindo esse cheiro maravilhoso. E a cor, a receita fica muito bonita também, né, chefe? Além do cheiro, do sabor, olha só como está bem apresentada a nossa receita, né? Faz parte, né? Para que as pessoas se encantem primeiro com o olhar. E ao comer, claro, possa também apreciar, gostar de verdade. Porque realmente é saboroso. Como falamos no bloco anterior, tem alguns ingredientes antioxidantes que vão ajudar aí no combate ao envelhecimento precoce. E anti-inflamatório aí, não só para quem tem endometriose, mas para todo ser humano que queira consumir álbum para desinflamar, para desintoxicar. Muito bem. É aqui um creme de abóbora. Então o chefe usou com a gente aqui. A abóbora, ele já trouxe a abóbora já cozida. Né, chefe? Colocou ali na panela. Aquela água que você usou é a água da própria abóbora? Isso, isso é a água do cozimento mesmo, já temperada com cebola, alho e... Cúrcuma? Cúrcuma e o gengibre. E o gengibre também. Lembrando que colocam aos poucos o gengibre para que não fique muito forte no sabor. Mas de qualquer forma vai fazer bem. Vai para o liquidificador. Menos água e mais abóbora para ficar aqui, ó. Nessa consistência, nessa textura. O chefe colocou aqui também frango, né, chefe? Isso. E aqui a apresentação com chips de... Chips de macaxeira. Macaxeira. Na verdade é macaxeira, aipim e o mandioca. Pode ser um dos três, né? No Nordeste é macaxeira. Tá, e um pãozinho aqui também. Gente, ó, delícia. Para café da manhã, para um jantarzinho, né? Oh, meu Deus. Chegar do trabalho assim, você fazer uma receita ou então uma entrada, se for o caso, né? Também, num tempinho frio, vai ajudar bastante, porque vai aquecer bastante e sem falar no sabor. Ah, Maria, esse aqui é meu, tá? Arroba chefe Henrique Lopes no Instagram, obrigada. Eu que agradeço. Tava com saudade de você, viu, chefe? Eu também, eu também. Chegou a hora da nossa despedida. Obrigada pela sua companhia. Boa semana para você. E não esqueça, quem é do bem se reconhece. Na sequência vem o Fala Brasil. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.